O meu amigo não é brilhante, eu não vou embora, vai embora, o palanqueta do Roberto Biasi da WM, mossa senhora, a esfora do menino puxada, uma, duas, três, aí, é propaganda, é propaganda. Ah, olha isso. Vocês vão ver o replay da câmera de frente, Ana Cláudia pede aí, ele ó. Ele bota, ele bota as durango pra funcionar e muito, ó. Olha as botas dele como é que sobra, e ele esfora o animal duríssimo, pesado, ele tá no ferrim, e ele puxando, vocês tão vendo o compasso? Alta esfora, beleza. O animal troca as patas na frente do chão, ele posiciona na paleta e puxa, chegou a atravessar do outro lado ali, vamos ver a leitura do senhor juiz. Vamos ver a leitura dos senhores juízes, é boteio no cuchinho! Vamos!